Oi gente maravilhosa! Estamos aqui na roça Vim apanhar limão Já começando o vídeo assim já Olha o capricho Picão na verdade né Vou apanhar limão, vou fazer mousse e fazer suco Acho que vou fazer suco, não sei se vai fazer de limão Mas vou apanhar limão pra fazer mousse Vou mostrar pra vocês e vamos Mostrar nosso dia por aqui Vai pegar bastante limão amor Vou encher esse prato aqui Esse pé aqui sempre está carregadinho né É Muito bom Fica escuro né É, mas depois fica bom né Porque aqui está muito sol, assim não está bem direito Uhum Pega os mais amarelos Tipo assim? Vocês me põem com a folha Ui Ficar um bicho Pronto Tá bom E depois vai pra pôr o salado também Mas você passa a parte então não é assim? Não é assim Ah não, eu pensei que é a parte não é não Não Então bora Vou fazer aqui o mousse, gente Eu não sei que tanto de limão vai gastar, tá? E eu vou fazendo e dosando O O tanto que vai achar que vai ficar gostoso O creme de leite primeiro E o leite condensado e depois eu venho com o limão E vou misturando até chegar na consistência O liquidificador não quer ligar Porque ele saiu Quer sair não? Não Gente Tivemos que trocar de liquidificador Esse aqui é um mais pequeno Porque o outro não tava funcionando Eu vou pôr metade desse limão que tem dois limão Ah não, dois limão acho que não fica Às vezes mais um Vamos colocar dois limão E vou bater E eu não tentando Bater pra ver o que que dá Gente, eu experimentei E vou colocar mais um limão Tá faltando ainda Limão Tá bem Bem longe o gosto Eu vou colocar mais um Vai ficar gostoso Já vai estar bom Tô tremendo aqui pra sair esse tomão Prontinho Prontinho, mousse Ficou linda hein gente Ó Vocês tão vindo ali Pra olhar a expressão Que minha cunhada tá fazendo almoço E eu fiz já a sobremesa Hoje vai ter sobremesa Então mostrando direito pra vocês Tem que ficar com junto E aí amanhã eu faço o almoço Gente, vamos almoçar Olha só Comidinha Tem arroz, carne de panela Com batata E cenoura Esse aqui é salpicão E salada Salada de alface e tomate Foi minha cunhada que fez Eu fiz só o arroz Que ela falou que queria Que fizesse o arroz Aí o restante ela fez Vamos almoçar Tem refri ali A Bia vai experimentar o mousse Eu já experimentei Que é depois do almoço que já Já gelou Assim, poderia gelar mais né Que a gente não esperou muito Ah, esse é casquinho de limão Comer, viu Comer casquinho Com o azedinho né Bem azedinho Mas eu deixei azedo Tal ponto de Fazer assim Que eu já nem fiz Só assim Claro, assim Quando você põe a primeira colherada Que dá uma É, depois não né Só Ele come só um pouquinho Gente, ele não gosta tanto de doce não Agora eu vou passar a sal E tirando os Tirando os casquinhos Que eu pus por cima Pra enfeitar E adivinha o que vamos fazer Amor? Progressiva Gente, a gente falou Que ia fazer progressiva No cabelo dele Pra quem não acreditou Nós não estávamos brincando Era sério Então, chegou o dia E a gente ia tá com Um caspa também Vocês vêem um gosinho branco Porque ele tem caspa Aí ele tava usando o detox O detox acabou com as caspas dele Só que depois ele parou de usar E aí voltou Mas a gente queria que voltasse Pra gente mostrar pra vocês Realmente o antes e depois De um tratamento né Com o detox Que o detox acaba com as caspas Mas hoje O intuito aqui É a progressiva É mostrar esse ondulado Ó O cabelo dele Aqui tá bagunçado Que a gente acabou de bagunçar Pra mostrar no Instagram Mas tava arrumadinho com creme Mas ó Arrumadinho assim né Mais baixo né amor Porque ele levou o lumoso ó Uh Cheio de caixinhos De ondulações E vai ficar lisinho hein Vamos ver como é que vai ficar hein Vai ser difícil passar chapinha mas Tá bem grandinho Deixa eu crescer bem Pra ficar mais fácil Porque curtinho demais Eu não ia dar conta de passar chapinha Então vamos fazer Mostrando aqui o antes E vou mostrando o processo aí pra vocês É ali Aqui é meu salão hoje ó Ele tá aqui E minhas coisinhas ali Depois pra passar chapinha Aqui tem uma tomada Será que funciona? Aqui Talvez funciona A extensão né Não é que vai fazer aqui Ficar bem bonito ó Essa visão Não sei se era 110 ou 220 É Deve ser do 110 Que é 220 geralmente Tem a plaquinha Mulher secando o cabelo Pega e faz assim Aperta assim da apertadinha Homem secando o cabelo Arranca a cabeça fora Meu Deus Gente acabou de lavar o cabelo Olha que fuazão Mas nem toda mulher Enxuga de jeito que eu falei Porque não sabe as vezes né Falta de conhecimento Mas a maioria é mais cuidadoso Que uns homens assim Que enxuga de jeito De jeito já tá seco Já não precisa nem passar o secador Quero que seca mais Não chega Nossa Olha gente Coloquei as pirainha ali Vou começar a aplicação do produto E o cabelo Tem que estar de 80% a 100% seco No caso Eu secaria com secador Porém Fabiana secando a QG Já tá seco entendeu Não precisou de secar com o secador Aí vou começar a aplicação do produto Vou mostrar pra vocês A Progressiva Cadê? Cadê a Progressiva? Aqui ó Ó essa é a Progressiva Fashion Gold Gente ela é 100% orgânica Sem formol E nem derivados Alisa qualquer tipo de cabelo Fazendo passo a passo correto Passo a passo é super simples tá A gente consegue fazer em casa De boa E ela é compatível Com todas as químicas A gente vai fazer ali A gente vai começar a aplicação Fabiana já tá mexendo ali no potinho Como vocês viram E bora lá Gente ela também não tem contraindicação Viu? Não tem nenhuma contraindicação Mas se vocês tiverem dúvida Tiverem medo e tal Pode me chamar no WhatsApp Ou no direct do Instagram Que eu mando a composição Sem problemas Pra vocês Eu tô aqui arrumando Esse tripé do celular Fabiana já tá preparado Já tá pra ver o cabelo liso Né amor? É Vai ficar muito engraçado eu acho O cabelo liso E da outra vez não pegou direito Por causa da chapinha né Gente tem que usar uma chapinha de qualidade Viu? Tem que ser de placa de titânio Não precisa ser das mais caras do mundo Mas tem que ser boa Que seja de placa de titânio Aí vai dar certo Agora eu vou pôr uma luvinha Mas se não quiser Não precisa colocar luva É porque como eu faço direto A mão começa a ressecar Mas quem faz uma vez ou outra E não tem a mão sensível É de boa Não resseca nem nada Olha como que eu fiz aqui no cabelo dele Aí vamos aplicar Não tem aquela de ficar pegando as mechas né Igual o cabelo de mulher Vamos pegando e vamos penteando É muito mais fácil Em compensação nessa hora é fácil na hora da chapinha Tem que ficar pegando tudo por partezinha por partezinha O bom é que gasta pouco por tudo Produto né mano E a gente tem mulher que tem cabelo curto Vai gastar bem menos produto Aí eu indico a de 300 gramas Quem tem a de 500 e a de 300 Agora quem já tem o cabelo mais longo ou mais quantidade Aí eu indico a outra de 500 gramas Mas de todo jeito ela vai render mais de uma aplicação A não ser que a pessoa tenha o cabelo sei lá lá no pé Aí eu já não sei né Talvez não renda tanto Ui! Ui! Socorro, Deus! O que você plantou? Eu tava tentando tirar daí de baixo Só que esse trem é muito leve Música Tem? Aham O penteado do Fabiano O novo penteado dele Olha! Tô diferente A gente já tinha arrancado um roupa no varal e tudo É só vídeo Não Problema não? Tô diferente o Fabiano Aham É, tá com o produto ainda Vai fazer progressivo Vai Depois dá pra ele fazer esse pentear Tava falando com ele Dá pra ele passar um creme e pentear tudo assim Mudar o visual É, vai mudar né Esse pentear assim É Ó, você fica até com a cara mais diferente Mas aparente eu acho Que aí não tem cabelo aqui assim demais Aí também tá grudado né Então Fica diferente Bora lá terminar né Né Agora a gente Eu terminei de aplicar E aí tá com o penteado novo A gente vai passar o Plástico filme E a touquinha Ah, você que vai passar não? Não Deixa eu gravar Vai sim Vai passar sim Eu não Vai, você vai conseguir facinho Então vai lá Deixa eu passar Oxe, desse jeito Aí também não né Sou mal assim não Segurei na cabeça Assim não é É Segura firme que eu vou puxar aqui Ih, oh Gente, se não tiver isso aqui ó Não precisa passar não tá Pode ser uma sacolinha de mercado Eu gosto de passar aqui Fica mais presinho Fica melhor Fica mais abafadinho Pra o produto não secar tá Porque agora a gente aguarda uma hora Produto não secar no fio Porque aí senão não faz o resultado né Pabai, pega aí um pouquinho Pega aí eu É, tia Eu tô querendo chubi Eu tô querendo chubi Eu tô querendo fazer uma fashion gold Cheira meu cabelo Cheira aí ó Seu velho É, não tá nem aí Ih, gente tinha uma abelha rondando aqui Se o produto fosse fedorão então essa abelha não tava aqui nem a pau Eu queria, queria estar andando no cabelo É Fosse um trinco formal hein É Segura aqui atrás Ela tinha vazado porque tinha fedorão e ia até o fedorão Tchuuu É, tá saindo muito, vou ter que pôr quase no seu peço É, pode deixar na orelha, pra você tirar da orelha Porque pra o seu cabelo ser mais curto né Aham Tá incomodando? Não, não Com certeza E pronto Parecendo que tá Com aquelas múmias Nem precisava disso aqui mais Nem conhecia Gente, a Naira tá aqui e ela vai mostrar o coelhinho pra vocês Mentira Eu falei não A gente tá em pêmo Vai lá Não, é esse o problema? Pera então, vem cá Me dei a mão Ai ai A Tipo tá ali cheirando ó Caça não sei o que né Tipo Não, só a cara dela, cheia de tédio de aranha Né Tipo Enfia a cara de todo lado também né Você tá comendo tédio de aranha Tá passando fome, tadinha E gente, vou mostrar pra vocês os coelhinho que sobrou Os coelhinho que sobrou Sobrou porque ele tava mojando É, a coelha que sobrou né Como ela falou Aí os coelhinho tá aqui ó Ih, muito bonitinho né Tipinho Cadê a mãe dele? Tava separada Por quê? Não sei Não sei Uai Acho que ela ficou separada Tipinha Coutosinha de mamãe Que fofinhos Tipo, pode mexer não ó Olha os pulques da Oiê, tudo bem Ó Esse aqui é a cara da mãe dele Né A cara e o corpo inteiro Ué Vamos pegar você Ui A minha mãe foge Não é Ixi, não dou conta Conseguiu Eu queria o branquinho também Não pode Tiffany Não pode Deixa o coelhinho Eu gosto de pegar o coelhinho E você gosta de brincar com o coelhinho Brincar nada né Você quer morder o coelhinho Ela fica blava gente Ela ficou muito blava Porque eu não gosto Agora vem aqui pra porta ó O branquinho Aí ó Aí ó Tiffany Ó o dole coelhinho Vou pegar o coelhinho Quer me dar um? Meu Deus titio Titio não Coelhinho Gente eles é muito espuleta Outro dia eu tava pegando eles e não tava nem abrindo os olhos Né? E agora eles já tá Quem subiu? Querendo é fugir Você quer subir o quê? Dá pra passar blush com eles Amor Porque esse é tão macio Enfia o nariz dentro do meu dedo Aí o outro enfiou aqui no meu Debaixo da minha cara ó Dentro do meu dedo é ótimo né No meio do dedo Aí se sente mais acolhido Oi amor cuidado Fica calmo Fica calmo Nós não vai judiar de vocês Só porque nós gostamos de vocês Porque vocês são muito fofos Um narizinho meu Deus do céu Começando sinalizinho Enchelando tudo Agora foi o outro ali pra porta Tem um pouquinho aqui Ah não só um Ótimo Agora vamos enxaguar né mano Né? É É É que eu tava tampando Tava surdo? Claro tá tampando meu vídeo E aí Enxaga 100% do produto tá gente 100% Não deixa Nem 5% Na verdade enxaga 200% Depois de uma hora que a gente aplicou Depois de uma hora que a gente aplicou A gente agar 100% Agora já secou 50 mil vezes Tô vendo que aquele jeito dele bem carinhoso E vamos secar com um secador 100% Depois de passar a chapinha Né cara dele Tá bom Acho que já vou passar a chapinha já Talvez Tô zoando gente Tem que tá agora Tem que passar o secador Porque tem que tá Seca em 100% Tem certificado de que tá seco Deu uma esfriadinha por aqui Fabián foi lá pra blusa Eu liguei a ring light Bora secar Que isso mano? E aí depois? Vai cortar? Vai deixar assim? Gente olha só como é que tá o cabelo do Fabián Olha isso Quanto volume amor Me dá um pouco de cabelo Só o comprimento que eu não quero Não tem como né Agora um tanto Oh gente Tanto de cabelo Agora vamos ver como é que vai ser a chapinha nesse cabeleiro né Dá um jeito de repartir e fazer alguma coisa aqui Ai gente vai ser uma piada Eu não trouxe a nuvem Eu não trouxe a nuvem Eu não sei se vai me ajudar muito Vou ter que pegar o pente pra me auxiliar Eu não sei se vai me ajudar Eu não sei se vai me ajudar Eu não sei se vai me mental Eu não tenho a nuvem Eu não sei se vai me usar Eu não sei se tivesse Teve desigências Pronto, credo que tá muito estranho, né, nós tá aqui achando o bico falando que não, não é o Fabiano, não é o psico, não é o psico, sou eu sim, supra, a que a Nani falou, adoro, né, ai gente, eu tava ali mandando mensagem pra todo mundo, mandando essas fotos do cabelo roroso, ai gente, a gente ia lavar pra ver se ficou bom, amor, o que que você perguntou se eu ia deixar você fazer, se não, tiqui 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 tiqui, e a gente caiu os fiapas aqui, Mas as mulheres aí fazem o que vem com o cabelo de ó, é amor, sinto muito se eu tava tão grande o suficiente pra fazer isso, não, gente, olha que engraçado, ele não tá parando, será que ficou bom, amor, não é, bom assim, bom não ficou, mas liso ficou, não é, claro, bom pra pentear não ficou não, viu, sinto lhe informar porque ficou tudo esquisito, virou aquele pontinho, amor, né, parece mesmo, Deixa eu colocar pra trás pra ver, é, se você colocar todo pra trás com creme, mas será que vai parar, gente, o trem ficou lisérrimo, eu tô chocada, olha só, Abaixa o volume, né, não é possível, né, não, tá lisão, o meu marido tá aqui, o meu filho, quem é meu filho, gente, como assim, o que aconteceu com meu filho, Nunca mais de novo, o meu filho, meu irmão, fazendo progressivo, Era assim o outro ano, quando era novinho, Era lisinho, cabelinho, 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 era lisinho, Ah, aqui atrás, deixa eu pentear aqui, Só que era bem pratinho, né, Aham, tô abeando quando seca, fica castanho, né, castanho escuro, Aham, então eu não gostei, né, ó, Depois nós temos que cortar, amor, vai dar, né, É melhor do que eu tava, né, Cláudia, Nosso Deus, nem compara, tá parecendo um doido, Ah, nem, aqui tá tudo desregulado os tamanhos, Aham, pra todo lado, né, porque é o jeito que corta, né, Aham, você vai fazer com a mão assim, ó, É, agora, Você vai ficar com a mão assim, ó, É, Preste aí, preste aí, Aqui, ó, É, Deixa ele cair assim, ó, Ah, meu Deus, aí você vai ficar assim, com a mão assim, Vai, faz isso, Vai, faz essa mão, Vai, faz essa mão, Aí, ó, Aí eu vou cair igual vocês, ó, Depois eu faço na mão toda hora na cabelo, É glorioso, Cada coisa mais ficou liso, gente, Agora vamos esperar secar, Pra mostrar depois de seco, Esperar secar natural, Ah, amanhã, né, mostra, né, É, Ou será que secou, gente? Seca, vai, tá doido, rapidinho seca, E dia seguinte, Resultado final do cabelo do Fabiano, Gente, ó, Depois de lavado, Vocês viram que tava dando pra ver as caspas, né, Agora nem tá dando pra ver, Acho que aqui, talvez seja, Não, essa skin é, Pedaço de pão, Deve ser do travesseiro, E será que ficou liso, amor? Gente, Como eu disse, Tava todo desregulado aqui, Tá, né, Todo desregulado as pontinhas, Porque o corte dele era diferente, né, Eu deixei assim, ó, Por cima da orelha, Pra vocês verem real mesmo, Se ficou liso mesmo, E aqui, ó, Que é o lugar, assim, Que o cabelo é mais curto, Olha só, O tamanho desse aqui, E o tamanho daqui da frente, Ó, Comparando, É bem maior, Então, Consegui pegar todos, Até os menorzinhos, Gente, Isso aqui, É depois de lavado, Até porque, Vocês vão supor, Achar que eu tô mentindo, Passei chapinha, E tô mostrando pra vocês, Porque na chapinha, Ele ficava arrepiado, Não assim, né, Então, Será que o trem alisa mesmo, Ou não? Aí aqui, Parece que de cá tá maior ainda, Em cima da orelha, Gente, Leva em consideração o liso, Tá, Não leva em consideração, Com o cabelo todo repicado, Por causa que o corte era outro, Né, Olha na frente como é que tá, A franjinha dele, Com lisérrimo, Lisérrimo, Será que a progressiva é boa, Será que adianta? Vou deixar aí na descrição, Pra vocês, O link dela com desconto, Da de 500 e da de 300 gramas, E tem também o combo, Que vem o shampoo, E vem a máscara, A gente veio até aqui de fora, Mostrar pra vocês, O mesmo lugar que a gente começou ontem, O vídeo, Aí ficou bem bom, Né, gente, Ficou bem lisinho, Aí agora a gente vai ver, Vai cortar, Essas fiapinhas, O que vai fazer, Ó, Aqui, Também, Esse lugar assim, Que era mais difícil, Tá vendo? E ficou liso o trem, Tá vendo? Rapaz, O pescoço dele, Que tem uns cabelinhos pequenininhos, Com só amor, E aí, Algo a dizer? Porque você tá com sono, Tá muito bom, Tá muito bom, Só lisura mesmo, Vai não, Você é no emo, Comenta aqui, O que você achou que ficou parecendo, Porque a Nath já falou tanta coisa, É emo, Eu não sei o que mais, Mas é porque ontem, Tava arrepiado, Então, Parecia com algum outro homem, Aí, Era supla, Que eu tava falando, A Dani tava falando, Que tava toda arrepiada, Hoje é emo, É, Deixa a foto presa, Não, Mas ontem, Mostrou também, E aqui a gente tá com a iluminação natural, Do dia, Né, Agora vou chegar o flash, Pra vocês verem, O brilho, O brilho, Mor, Mexe aí, Que você queria mexer, Nem, Mor, Não tá nada, Ó o brilho, E esse brilho permanece, Gente, Por muito tempo, Até precisar retocar, Mas no caso, Fabiana, Eu fiz mais, Pra mostrar pra vocês, Né, Não é uma coisa que ele vai fazer direto, Mas é pra mostrar pra vocês, Que pega mesmo, E o cabelo dele é extremamente grosso, Cabelo grosso, É mais difícil, Tipo de tudo, Que seja qualquer procedimento, E realmente, Ficou liser, O grosso do filme, Não sei se vai dar pra vocês verem, Põe na televisão em 4K, E gente, Vou deixar o link aí, Como eu falei pra vocês, O link é com desconto, Incluso já, Tá, Não tem cupom de desconto, É link com desconto, Se vocês forem pesquisar, Em qualquer outro site da internet, Vocês vão ver que o preço vai estar mais alto, E no link que eu deixo, O preço vai estar mais baixo, Esse link o produto vem diretamente de fábrica, É original, Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, Fabiana, Ficando liso, E da progressiva, É, da progressiva, Meu Deus do céu, Sei que tem gente também, Que tem muita vontade de comprar, E não tem como, Mas ela, Gente, Ela dá pra dividir até 10 vezes, 10 vezes sem juros, E ela não rende só uma aplicação, Vocês viram aquele pote? Pois é, Aquele ali é o de 500 gramas, Ele rende de 5 a 10 aplicações, E o menor rende de 3 a 6, E no Pix também, Geralmente tem mais desconto, Tem 5% a mais de desconto, Então, Tem aí, Pra todos os gostos, Todos os bolsos, Opções, né, Então espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, De ver mais essa versão diferente de cabelos, Que dá pra fazer em homem também, Dá pra fazer em cabelo curto, Que não seja homem, Mas tem mulher que também gosta de cabelo curtinho, né, E realmente dá certo, Eu confesso, gente, Que não é tão fácil, Quanto cabelo de mulher, Porque é o cabelo bem menorzinho, Mas foi possível, Eu tava duvidando de mim, E eu consegui, Então é possível sim, Eu não duvidava de você, Eu sabia que você era capaz, Obrigada, Então, Beijo doce, Tchau, Tchau, Muito obrigada pelo assistir até aqui, Continue assistindo esse também,